Olá pessoal, vamos falar novamente em 1 Samuel capítulo 20, novamente não, vamos dar sequência ao que eu estou sempre falando com vocês sobre Saúl e Davi. Nós vemos que no capítulo anterior, no capítulo 18, Saúl ele leva o seu plano adiante para matar, para realmente matar Davi e Deus o livra, Deus o livra de todas as situações. Tanto é que daí nós mostramos esse cuidado que Deus tem em relação aos seus filhos. E hoje, no capítulo 20, eu vou falar com vocês sobre uma amizade verdadeira, amizade verdadeira entre Jonas e Davi. O interessante é que a nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós sempre vamos encontrar pessoas pelo nosso caminho. E essas pessoas, elas poderão ser nossos amigos, amigas, ou eles poderão ser verdadeiros amigos ou falsos amigos. Porque um amigo verdadeiro, ele traz vida para você e um amigo falso, ele traz morte. A amizade, as amizades que você vai escolher para você, ou elas vão levar você para a perdição, ou elas vão levar você para a salvação. Ou as suas amizades vão fazer de você um homem decente, moral, trabalhador, um homem de reputação, ou vão fazer de você um marginal, ou vão fazer de você um viciado, ou um drogado, ou um alcoólatra, ou qualquer outra coisa. Ou seja, as amizades definem também o seu caráter, e o seu caráter também define as amizades que você tem. Interessante que aqui, no caso de Saul, a amizade que ele tinha com o Jônatas trouxe a ele o quê? Vida. Jônatas amava ele demais, eles tinham uma amizade muito grande, e Jonas intercede por ele, pelo seu pai, Saul, que queria matar. E em determinado momento, ele pega e fala assim, olha, eu vou conversar com o meu pai, se o meu pai realmente tiver afim de matar você, eu vou fazer um jeito de você ficar sabendo. E eles combinaram um jeito de ele ficar sabendo, e realmente Jônatas percebeu que o pai dele queria matar, e foi lá e contou para Davi que o pai dele queria matar. O interessante é que a amizade verdadeira, se formos olhar, Davi chega para Jônatas e fala assim, xinga ele, xinga ele, filho de uma, digamos assim, um palavrão, né? Diz para Jônatas, eu estou querendo cuidar do meu trono e do teu trono, porque na verdade Jônatas era sucessor de Saul, então com a morte de Saul, quem seria rei? Seria Jônatas, mas Jônatas, em nome da amizade que ele tem por Davi, ele abre mão até mesmo do reino, porque na verdade ele também sabia que o reino foi passado para Davi. Então é a questão dos ciúmes, Jônatas não teve ciúmes e muito menos inveja, ao contrário do pai dele, que teve inveja e ciúmes. Jônatas, um homem muito bem centrado e sabedor da vontade de Deus, ele sabia o que Deus queria e ele não se opôs a isso. Mas isso parte também do quê? De uma verdadeira amizade. Quando nós olhamos para o filho pródigo, o filho pródigo, ele chega para o pai dele e fala assim, olha pai, eu quero curtir a minha vida, me dar a parte da herança que eu tenho, que eu quero conhecer o mundo. E a Bíblia fala que ele saiu e ele tinha muitas amizades e ele saiu e ele foi e ele aproveitou o mundo, ele gastou tudo que tinha com os amigos, com as meretrizes, até o ponto que ele acabou sem nada. Mas por que ele acabou sem nada? Porque ele fez uma má escolha das amizades que estavam ao seu redor. E o interessante que o Salmo 1º, ele fala assim para nós, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, cuidado com as amizades que você tem, cuidado com as amizades que você pratica, cuidado com o envolvimento social que você tem, cuidado para que essas amizades que você tem não leve você para um buraco, para uma canoa furada, para um buraco sem fundo, para um abismo, para um lugar que você, que essas amizades estão te afastando de Deus. Elas não estão trazendo momentos agradáveis para você, elas não estão trazendo descontração, elas não estão sendo verdadeiras com você, pelo contrário, elas são roda de escarnecedores. Pelo contrário, eles são conselhos de ímpios e eles te estão levando para você, para um caminho sem fim, para um caminho de perdição. Foi isso que aconteceu com o jovem, o jovem rico, o jovem, o filho pródigo. Ele pensou que ele estava num caminho maravilhoso, dinheiro para gastar, mas o dinheiro acabou e ele não teve mais os amigos que ele tinha. Eu lembro uma vez que eu era do mundo ainda e eu conheci um rapaz, um senhor, e toda vez que a gente chegava nos botecos, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo ficava em volta dele, ele gostava de tomar uísque, todo mundo se beneficiava do uísque dele, todo mundo ficava junto com ele, ficava bajulando ele, mas porque era uma amizade interesseira, é porque ele tinha dinheiro, por isso que eles estavam ao lado dele. Aí, em determinado momento, ele faliu, ele acabou com tudo que tinha, ele também perdeu as amizades. Morreu sozinho numa cama, sem quase que ninguém para ir lá e prestar uma homenagem para ele, e conversar com ele, e mandar uma palavra para ele. Então, cuidado com as suas amizades, porque, principalmente, se você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, eu te digo uma coisa, não vai faltar amigos para você, mas esses amigos, eles estão atrás somente do que o teu dinheiro oferece, do status que o teu dinheiro oferece. Procure a amizade daqueles velhinhos, daqueles pobres, daqueles que não têm nada a oferecer para você, porque, realmente, esses, sim, terão uma amizade pura, uma amizade verdadeira. E, cuidado, porque as aparências delas enganam. Então, cuidado aonde que você vai, cuidado com quem você está, cuidado com as amizades que você tem. O Rei Leão, a história do Rei Leão, Simba, o pai dele morre num estouro de uma manada de luz, e ele foge, sentindo-se culpado, ele foge. e ele encontra um javali e um suicato. E eles se tornam amigos, e eles se tornam amigos, e o suicato e o javali, o pum e o guimão, falam assim, olha, ele vai comer nós, então nós temos que falar para ele que ele não é leão, que ele é outra coisa, e ele vai ter que comer outras coisas. Então, eles ensinam ele a comer larva. E o leão, ele esquece que ele tinha um reino, ele esquece que o pai dele era um rei, e que ele deveria refletir a vontade do pai, a glória do pai, a liderança do pai. Então, perceba-se que, o que a amizade fez na vida daquele jovem leão. Mas, em determinado momento, ele é tocado como jovem. O filho pródigo foi tocado em determinado momento, e ele fala assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o meu pai. Ele estava comendo comida de porco, e ele fala, vou voltar para o meu pai, porque lá tem fartura. E ele volta para o pai dele, e o pai dele recebe de braços abertos. O Simba, quando ele chega, quando ele é tocado, o macaco chega, dá uma varada na cabeça dele, ele dá um rugido, e ele pega, e daí ele cai na consciência dele que realmente ele era um leão. E ele vai tomar água lá, a hora que ele vai tomar água no riozinho, ele olha assim no riozinho, assim, aí ele vê o reflexo de uma imagem, e a imagem que ele vê era a imagem do pai dele, a imagem do pai. Então, eu quero dizer para você, você tem um reino que você vai tomar conta. Jesus fala que nós governaremos, e que nós reinaremos com ele no milênio. E qual que é a expressão que você tem do pai? Qual é a luz que você tem do pai? Aonde que está a sua expressão de glória que o pai lhe deu? Você está enterrando esse leão que existe dentro de você. Você pode estar causando um autoestimônio com as amizades que você tem. E essas amizades podem levar você para a morte. Davi, a amizade que ele tinha com Jonas, levou ele para a vida. Então, cuide-se com as amizades que você tem. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais, tchau. Tchau.